Acabou o suspense. Vamos ter sim Miss Brasil 2020. Uma empresa é a nova franqueada do Miss Universo no nosso país e vem com uma novidade. Uma plataforma mundial onde o concurso vai ser exibido e onde você vai poder interagir. Um projeto altamente revolucionário. Eu recebi o convite para fazer parte da equipe e com muita honra aceitei. O concurso Miss Brasil segue os parâmetros do Miss Universo. E com essa situação mundial há a possibilidade da Miss Brasil 2020 ser indicada. Eu quero convidar todas as Miss, todos os fãs, todos os brasileiros para essa nova era do concurso Miss Brasil. Nós preparamos um programa apresentando a nova empresa franqueada. E brevemente vamos exibí-lo para você. Aguarde novidades!